Uma notícia da madrugada que a gente foi surpreendido aqui na nossa equipe, né? Foi surpreendida de um menino de 4 anos que ele morreu ao cair do 19º andar de um prédio em Itabom da Serra, na Grande São Paulo. A avó admitiu que deixou o garoto sozinho no apartamento para ir ao mercado. A sacada tinha rede de... não tinha rede de proteção, aliás, acabaram de confirmar essa informação agora. Veja a reportagem comigo. Era no 19º andar deste prédio que a criança morava com a avó e a irmã, de 11 anos. A avó saiu para ir ao mercado e deixou Jonas, de 4 anos, sozinho no apartamento. As crianças viram aquela criança caindo e correu na portaria e falou com segurança, Zaque Porteiro. Antes de saber que a criança havia caído do 19º andar, vizinhos do condomínio se espantaram com a movimentação de viaturas, ainda sem saber da gravidade do caso. A minha cliente que eu estava depilando, ela falou, olha, foi do prédio, acho que uma criança se machucou na brinquedoteca, né? Eu falei, mas assim, só um corte e vim tanto bombeiro, tudo. Na delegacia, muito abalada, dona Jaci Palheta dos Santos confirmou que havia deixado o neto sozinho em casa porque ele não quis ir ao mercado com ela. Jaci tem a guarda dos dois netos. A mãe e o pai da criança estiveram na delegacia. O pai de Jonas não chegou a conhecer o filho. É que ele foi preso quando a mãe da criança ainda estava grávida. Recebeu a notícia da morte do menino exatamente uma semana depois de ganhar a liberdade. O corpo de Jonas foi levado para o Instituto Médico Legal. A morte foi registrada como suspeita e a avó, que tinha a guarda do neto, vai responder por abandono de incapaz. O apartamento onde o menino morava com a irmã mais velha e a avó foi interditado pela polícia civil. O procedimento foi adotado para preservar o local, caso seja necessária uma nova perícia.